Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi. Curte aí. Se eu tô aqui hoje é por causa da minha avó, porque a minha avó é apaixonada por futebol. Minha avó não perde um jogo, ela assiste muito mais do que eu, inclusive. Sério? Minha avó tinha um time amador. Como assim, cara? Em Caxias? Não, em Pelotas. Em Pelotas, tá. Ela tinha um time amador e ela me botava eu a jogar nesse time. Então ela sempre gostou e... O Eurico Miranda de Pelotas. Isso, isso. Vovó Eurico. É isso aí. Aí quando surgiu a chance de eu ir pro Juventude, na época não tinha espaço no alojamento. Não tinha espaço no alojamento. E ela falou, não, a minha avó era faxineira. E ela falou, não, eu vou trabalhar aqui, eu dobro o meu turno aqui, eu trabalho à noite, mas eu vou bancar uma pra tu morar numa pensão. E aí eu mando teu tio ir morar contigo. Então foi o meu tio pra morar comigo na frente do Estádio Juventude ter uma pensão. Uhum. E a gente morava lá, eu e meu tio. E a minha avó que pagava tudo, cara. E com um salário de faxineira. Então a tua avó, mas ela foi trabalhar no Juventude? Ela foi, só que ela foi depois. Esse foi o meu primeiro ano. Eu fiquei acho que uns seis meses. Daí ela, daí o Juventude contratou ela pra ser a que cuidava da gente numa casa, porque daí eu passei da pensão pra uma casa que tinha acesso ao estádio. Uhum. Aí ela passou de, tipo, ela foi trabalhar lá como, ela cuidava da gente e ela era roupeira do meu tio, da minha categoria. Cara, que loucura, velho. Ela era roupeira da minha categoria, então... Onde é que tá tua avó hoje? A minha avó tá em Caxias. Ela tá viva? Tá, tá viva. Quantos anos tem a avó? A minha avó, cara, não vou chutar aqui porque senão vou errar e ela vai ficar brava comigo. Uns 65. Mas é, ela tá na base de 60. Tomara que esse assado chegue na avó. Não, ela vai, ela vai assistir. Não sei se ela vê podcast ou entrevista de futebol. Mas jogo ela vê, até hoje. Nossa, hoje mesmo, inclusive, ela já me ligou. Sério? Comentou do jogo. Comentou, ela gosta, cara. Cara, que loucura. O Ramiro conhece ela, tem vários jogadores que... O Alan Rusch, inclusive, conhece ela. Mas os guris chegaram a ser cuidados pela tua avó junto? O Ramiro, ele ia, às vezes, ele ia pra essa casa que a gente morava. Então, acabava que ela conhecia ele. Ele não chegava a dormir lá muito tempo. Então, ela não cuidou tanto dele, assim. Mas ela cuidou de muitos jogadores. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra. E aí E aí